Boa noite! Boa noite, marinheira. Você tá meio Navy hoje, Rô. Parabéns, viu? Muito bom. Parabéns pra Dani que escolheu a roupa. Não tem nada a ver com isso. Começa agora mais um login. Boa noite pra vocês. Boa noite, Fabinho. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Como vai? Beleza? Boa noite. Tamo junto. Hoje a gente vai ouvir música, vamos bater papo com o cara, que é uma lista de coisas que ele faz. Eu vou ler pra vocês, olha só. Pai, apresentador de TV, radialista, aprendiz de alquimista, músico virtual e toca com o Zu Wilson. Os Wilsons, esse cara que é o Edgar Piccoli. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma alegria. Você tá aqui com o lapelinho aí? O cara, eu não tô acostumado. Eu tô acostumado, as pessoas mal acostumadas. Vamos apresentar os Wilsons? Quem são os Wilsons? Aqui o maestro Rogério Rochelitz. Seja bem-vindo. Fabinho Sá. Belo nome, parabéns. Gusta Souza, na bateria. Batendo cartão aqui. Muito bem, é sempre um prazer. Prazer pra gente também. Que bom que se diga que todos eles músicos profissionais que tocam cada um, com pelo menos 25 bandas. Ali, viu, aquele indecifrável, Zé Aurélio na percussa. Indecifrável? Ele tem um cara de interrogação mesmo. Enigmático. Enigmático você. Fecha um mistério. É um mistério, cheio de mistério. Muito bom. E aqui na guitarra, o Guilherme Held. Maravilha. Sejam todos bem-vindos ao Login. Obrigado. Como é que surgiu essa banda? Surgiu, eu já ia de novo ali. No programa de televisão, no circo, que eu fazia no Multishow. E quando a gente formatou o programa, pensou na ideia, eu já, claro, sempre puxando pra música, falei, não, tem que ter uma banda, esse programa, tem a cara de uma banda, tocando ao vivo, sonorizando, e que fosse uma banda diferenciada, porque não era só uma banda pra ir executar as canções, era uma banda que também precisava ali, tava na saia justa ali, né, a batata quente na mão e os caras tendo que se virar. Porque de repente o convidado chegava e falava, vamos levar aquela, e a galera tinha que acompanhar. É, tinha a pré-produção, que a gente já sabia que música o convidado ia fazer, mas isso muitas vezes mudava, né, como você falou. Mas também tinha uma coisa de sonorizar em decorrência do que tivesse acontecendo no palco, e isso precisava ter músico versátil, galera que ia numa praia, numa outra praia, os caras vão em todas, na verdade. Músico de verdade, né, Edgar? Músico de verdade. Ó, temos prêmios aqui pras melhores perguntas, dois kits contém dois livros, um DVD e dois CDs, então mandem suas perguntas, que no YouLog a gente vai premiar as duas melhores, certo? Vocês não conhecem o esquema. Tem pergunta pros Wilson, mande as perguntas e ainda pode ganhar um prêmiozinho, né, além de ganhar uma resposta também. Eu tenho pergunta pra banda, como é que vocês fazem pra selecionar o repertório de vocês? Cara, é simples, democrático, cada um fala uma música, sugere um som, às vezes a gente sugere um som, faz o som, aí a gente vê que, ah, não ficou muito a cara da banda, tal, lima, põe outra. Mas existe uma restrição de estilo ou é completamente eclético, vale tudo? Não, a tendência é fazer rock, basicamente rock, mas eu acho que cabe tudo, sabe? Pode, pode, a gente pode fazer vários tipos de canções e... Vamos formá-las em rock em rock. A gente busca um pouco a memória emotiva também, das músicas que a gente gosta de ouvir, as nossas referências e a gente toca essas músicas, né? Isso é sensacional que dá pra tocar com gosto. É, exato. Edgar, aqui no Achados tem um trecho do programa O Circo do Edgar, vamos ver um trechinho? Vamos lá. Vou soltar aqui. Esse quadro era muito legal, como é que foi fazer o programa? Era divertido, né? Foi muito divertido, eu fiquei mal quando o circo acabou, na verdade, confesso aqui publicamente que era um programa que eu tinha um carinho especial, não só por ter participado da criação e formatação dele, elaboração dele todo, mas também por trabalhar com gente bacana, gente que acrescentava, gente que trouxe informação pra mim de televisão também, que eu fui agregando e incorporando a maneira de conduzir as coisas ali, frente às câmeras, mas principalmente porque foi um programa que teve uma resposta muito bacana da audiência, era um programa que procurava levar convidados e tirá-los do lugar comum, que as pessoas já conheciam. Claro, o Caetano Veloso foi pra fazer um som, tocou, fez vários sons com a gente, a Ivete foi também, tocou vários sons, mas tinha uma ideia nesse formato que era, por exemplo, criar quadros especificamente pra determinado convidado. Então tinha alguns quadros como esse que a gente viu, que era a palavra da fortuna, que era sempre o final do programa, era esse quadro que rolava, onde eu tinha uma palavra, como vocês viram lá, do Celton, que era fofoca. E a plateia sabia da palavra, a audiência sabia também, porque tinha o Lettering lá no GC, mas o convidado não. E aí, maliciosamente, eu ia conduzindo a entrevista de modo que ele fosse induzido, o convidado fosse induzido a dizer aquela palavra. E era insensacional, porque, por um lado, quando o convidado errava, tinha um anticlimax, tal, mas era um risco que a gente corria. Mas as pessoas, a gente queria que as pessoas acertassem, então sempre o programa terminava com essa festa do cara, ah, acertou, adivinhou a palavra. E a participação na plateia também era fundamental, porque quente e frio, sabe aquela brincadeira? Então quando o cara falava algum sinônimo de fofoca, a plateia, uuuh, na trave, na trave. Então quando ele mandava uma totalmente fora, a galera, ah, então ele sabia que ele tinha que ir pra outro lugar. E a gente fazia uns climas também, a banda, e isso deixava a pessoa tensa, assim, ficava aqueles acordes, ele fazia uns acordes, né, o roxilite e tal, e a galera ficava sem saber o que falar na hora, assim, era engraçada a reação mesmo. E o Celton foi, na verdade, um dos primeiros que a gente fez. E ele ficou tensão, aí você se vê que ele ficou... Ele ficou empolgado com a brincadeira, né? Ele ficou perturbado ali. E o clima da banda por trás, falando do clima da banda, vamos ouvir um som da banda, então. Ô, Edgar, quanto tempo você ficou na MTV? Fiquei 14 anos. 14 anos, foi muito difícil sair, cara? Não, foi, assim, teve uma tristeza que foi batendo aos poucos, a ficha foi caindo, assim, e me deixou bem pra baixo depois, mas no momento eu entendi também que tinha um ciclo ali já encerrado, e era necessário fazer outras coisas, arriscar por outros lados, e não foi tão risco assim, porque eu fui pra uma emissora, digamos, similar, de público parecido, que é o Multishow, pra fazer um programa também voltado a esse público, então não foi uma coisa... Trocou só de casa, ficou na sua seara. Mas foi uma coisa que tocou, assim, quando eu saquei que eu tava fora da MTV, eu lembrava de tudo que tinha rolado, né? Eu fiquei triste, assim, fiquei bastante triste. 14 anos, né? Virou um dos VJs emblemáticos da MTV, eu entrei aqui no Achados e eu achei, cara, que você já foi um desenho animado na Mega Liga de VJs Paladinos. Eu quero super-head. Super-head? E essa voz, você fazia essa voz no personagem? Super-head, cara, beleza. Vamos assistir um trechinho? Calma, olha aí. Qual era o seu poder? Meu poder era voar, eu tinha visão de raiva, é meio super-homem, na verdade. É uma adaptação brazuca do super-homem. O Taíde também. O que que ele vai fazer com esse poder aí, né? De repente de espantar pra longe a malandragem, né? Sacar o violão e começar a cantar pra dar malandragem e os caras vão embora. Ele é rápido, né? Tem a supersônica, assim, voa muito rápido. Ele tá explicando qual que é a do super-head, né? Não, e ele tinha, era um similar brazuca do super-homem, que ele voava, tinha visão de raio-x. Cueca, pessoa da calça também. E ele, já nessa brincadeira, era meio cueca, pessoa da calça. E teve um V&D, meu, que foi muito engraçado, porque a gente foi, foi muito legal, a gente foi, todo mundo foi fantasiado de Mega Liga, de VJs. E, meu, era um puta enchimento, assim, pra ficar um batão, assim, e foi muito divertido e marcou bastante. Mas tinha uma brincadeira também já com essa coisa de eu gostar de música e me enfiar no meio da música de algum jeito também, que o super-head, ele tem um dos poderes dele, que ela chegava numa rodinha, tocava violão, todo mundo saia fora. Ele eliminava a quantidade, assim, muito bom. Ele espalha rodinha. Ele espalha rodinha. Ele espalha rodinha. Mas é sério, esse negócio de cara que toca violão, eles aqui podem confirmar, cara, quem segura violão em roda é um trampo difícil, cara, pra você segurar o repertório, saber cantar e tocar. Mas, ó, o diretor falou que aqui tá tudo bem, que a audiência tá boa, tá segurando, gente. Segurando tranquilo, tá beleza. Agora, fala aí dos que... Vocês têm perguntas para os Wilsons? Façam e ainda podem ganhar, meu, livros, DVD, CD, é sensacional, mande pro nosso mural ou para o nosso Twitter. E a Aris Sullivan, de São José dos Campos, mandou essa pergunta pra gente, ela é um pouco longa, eu vou resumir. Ela pergunta se tem alguma história engraçada das entrevistas que você já fez, algum mico, alguma que foi chata, alguma que foi muito legal e alguma que você, alguém que você ainda gostaria de entrevistar. Teve, foi... Bom, no começo, quando a minha primeira entrevista em inglês foi com o Bruce Dickinson, que já é um cara reconhecidamente um tanto quanto antipático, ou não tão simpático, vai. E aí eu fui pra entrevistá-lo, era um programa que eu tinha chamado Palco MTV, né, e... Se assim eu lembro. E aí eu cheguei na entrevista e eu tinha uma lista de videoclipes que eu fazia a entrevista, aí parava, chamava um clipe e tal, aí dava um tempo pro clipe, quer dizer, lá ele fazia a entrevista, depois editava o clipe e rolava e tal. E aí em determinado momento eu falei, bom, então, legal, vamos ver então o teu novo videoclipe, agora na programação, ele... Como assim, novo videoclipe? Quem deu autorização pra passar esse videoclipe? Uau! E aí eu olhava pro divulgador, olhava pro professor da TV e falei, bom, e aí... Então, no fim a entrevista meio que foi abortada ali, tipo, sete minutos de entrevista que tinha que segurar num programa, na época acho que tinha meia hora, então foi estrinchado assim, ó, o programa inteiro, pra gente poder ter o cara durante toda... E teve uma engraçada também com a Cyndi Lopper, cara, essa foi, ela me deu uma cantada, essa foi meio que uma cantada da Cyndi Lopper. Ó, moral, legal mesmo! Fiquei meio envergonhado assim, fiquei meio com vergonha, não sabia o que meio que fazer, fiquei vermelho e tal, e ela me deu uma cantada assim e falou, ah, você não quer apresentar o meu show hoje à noite? É isso, olha o cara. Ó, depois do próximo bloco a gente pode descobrir qual foi a entrevista, qual é a entrevista que ele ainda quer fazer, né? É, vai pensando que a gente vai pro intervalo, no próximo bloco tem mais Edgar Piccoli com os Wilsons e tem o Omelete também, o login volta já. Agora, o Busão do Brasil, o programa que você apresentou lá na Bandeirantes, essencialmente não era musical, acho que a primeira vez que você não tá envolvido num projeto que é musical, foi uma opção sua? Não, assim, o que aconteceu foi o seguinte, quando a Band me convidou pra ir pra lá, ele já tinha esse projeto em vias de acontecer. Aham. Eu fui pra lá com a intenção, então essa minha passagem da TV, embora a MTV seja uma TV aberta e tal, o Multishow é o cabo e tal, mas a minha passagem do cabo de uma TV mais segmentada pra uma TV com outro objetivo de público, foi em cima desse projeto da Endemol, que é um reality onde as pessoas, não sei se todo mundo viu, mas as pessoas desciam de Fortaleza dentro de um ônibus e eu ia ali conversando com eles semanalmente e aí tinha a eliminação e tal. Ah, eliminando aquele formato. É uma coisa que foi fora da minha área, assim, mas eu acho que, eu fiquei satisfeito com a maneira como eu conduzia aquilo, independentemente do projeto ter sido, ter tido uma repercussão X ou Y, eu achei que eu, eu fiquei satisfeito com o que eu fiz ali e a maneira como eu me relacionava com eles também, porque era engraçado, você tinha que desenvolver um tipo de comunicação, sutilmente assim, diferente, mas diferente com cada um deles. Específica pra cada um dos caras que tava participando. E foi diferente, foi uma experiência também que eu acho que acrescentou pra mim, uma coisa nova que eu nunca tinha feito. Legal, e coragem, né, de fazer uma coisa diferente, isso requer coragem. E ano que vem, você continua na Band, tem coisa lá pra fazer, projetos novos? Tem na Band, agora eu tô assim... Faz um musical, cara. Eu tô enfiado de cabeça nisso, tive uma conversa com o meu diretor artístico lá, o Hélio, o Hélio Vargas, e ele já me deu um sinal verde pra pensar num projeto desse tipo, um projeto que tenha mais a minha marca, que seja mais relacionado às coisas que eu já fiz na minha vida e minha experiência de profissional. E eu tô muito feliz com essa possibilidade e, porra, esses caras vão estar comigo se isso acontecer. Legal, a gente tá torcendo pra te ver de novo, fazendo alguma coisa legal na TV. Obrigada, eu também tô aqui na torcida. Vai rolar, vai rolar. Vai ser show? Como é que sai? Disco? Como é que rola aí nessa banda? Não, disco não. A princípio é uma brincadeira isso aqui, a gente faz pra se divertir. É claro que se acontecer naturalmente, eu acho que vai rolar legal. A gente tem alguns esboços de composições, o Gui já fez umas coisas que eu coloquei letra e, quem sabe, mas não é um objetivo que a gente tá perseguindo, assim, de uma forma muito objetiva. Acho que ela vai acontecer. Aqui a gente toca em bar mitzvah, batizados, pedidos de solteiro, alguns botecos do circuito ali do Baixo Augusta. Aqui no Login. Já rolou uns eventos corporativos aí. Eventos corporativos. Aproveita, legal também. Então, peraí gente, ficou uma pergunta lá do outro bloco que era a entrevista que você ainda quer fazer. A gente não pode esquecer, né? Qual é essa entrevista que você ainda quer fazer? Ah, meu, eu queria entrevistar o Paul McCartney. Não rolou? Não rolou. Mas ainda dá tempo, meu. Eu senti ele bem ali, firme e tal, mas ainda tem uma longevidade. É, entrevistas são, assim, eu fiz algumas que eu me orgulho muito, assim, de ter feito, e não só pela importância da entrevista, mas também pela exclusividade que eu, por alguma razão, tive naquele momento, que foi o Pearl Jam quando veio pra cá. Uau. Eles não falavam com a MTV, havia dez anos já, e quando eu recebi a notícia, não, o Ed Vedder vai falar. Foi, uau. Uau, é moral. Depois fiz com o Radiohead também pelo Multishow, que foi especial. Ima. Foi também uma entrevista que tinha uma certa expectativa ali, porque o cara é meio ranzin, é meio mal-humorado. Mas é o Tom Iorque, né? Mas é o Tom Iorque, né? Mas é o Tom Iorque, né? São amigo, né? Beijo, Tom Iorque. Amigo dela. Vamos pro intervalo? Então vamos pro intervalo. No próximo bloco tem o último dia da Gabi na cola da banda Lipstick, e também tem os Wilsons tocando um som dos mutantes, é isso? É isso. Não sai daí porque eu logro em volta já. É. É. É.